Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o conceito de epigenética. Eu vou tentar explicar esse termo, explicar o que significa, porque, como eu comentei pra vocês, eu acho muito importante as pessoas entenderem o porquê. Entender por que você tem que insistir na amamentação, por que você tem que insistir em uma alimentação saudável, por que você tem que estimular a sua criança a fazer atividade física. E aí, a epigenética faz parte do conceito dos mil dias, do zero ao mil dias, que vai lá desde a concepção até os dois anos de idade. E esse período é uma janela de oportunidade pra você inserir hábitos saudáveis na criança. E esses hábitos, eles vão repercutir na vida, em toda a vida da criança, até lá na questão da longevidade saudável, no idoso, né? Isso vai ter resultados e é muito importante a gente realmente investir na criança nesse período até os dois aninhos de idade, né? Ah, um recado. Eu criei um canal no YouTube, e todo o material que eu estou postando aqui no Instagram, eu vou postar também no YouTube, porque dá pra compartilhar. Então, algumas pessoas me perguntaram aí sobre compartilhamento, então, eu vou postar lá também, aí vocês podem compartilhar. Então, se inscrevam no meu canal no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. O que é epigenética? Acho que primeiro é importante entender o que é genética, não é? Então, o nosso código genético, o nosso DNA, ele é formado lá na fecundação, junção do óvulo espermatozoide, que traz informações, a parte, 50% da informação genética do pai e 50% da informação genética da mãe. E forma-se um DNA único, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Cada pessoa é totalmente única. E no nosso código genético, são todas as informações a respeito da nossa parte física, então, a cor do olho, a cor do cabelo, o formato da boca, o formato do nariz, em relação à parte de neuronal, de comportamento, de questão de saúde. Então, muitas doenças, elas são de base genética. Vocês sabem, doenças hereditárias, que passam de pai pra filho, né? Por exemplo, um câncer. Muitas vezes, a informação gene de um câncer, ele já tá lá na formação do código genético. E a expressão desse gene só vai acontecer lá anos depois. E, por exemplo, você pode ter um gene e ele não se expressar, no caso do câncer de mama. Tem um componente familiar, né? Numa família que uma mulher tem câncer de mama, outras mulheres estão sob risco de ter também. Algumas das outras mulheres da família vão ter o gene e vão expressar e ter o câncer, outras não vão ter o gene e outras vão ter o gene e ele não vai se expressar e não vai manifestar a doença. É muito interessante a gente estudar e entender um pouco disso, né? Então, qual é o primeiro conceito? Que todas as informações a respeito da nossa vida inteira estão inseridas no nosso código genético. E a epigenética, então? O que é isso? O termo epigenética, ele significa adição ao DNA. Mas também tá incluído nesse conceito a supressão. Lembra que eu falei lá que quando a mãe tem uma boa alimentação, o bebê, ele tende a aceitar uma variedade melhor de frutas, de legumes, tudo que a mãe comeu na gestação, o bebê aceita melhor? Porque cria uma memória em relação ao alimento. E onde que é criada essa memória? No código genético. É adicionada essa informação ao código genético do bebê. E essa informação adicionada, ela passa a ser transmitida depois para as gerações futuras desse bebê. Olha que mágico isso! Só que isso também funciona para as coisas ruins, tá? Então, a mãe que, por exemplo, fuma durante a gestação, essa informação do tabagismo, do vício, é adicionada ao código genético. E aquela criança tem maior chance de ser tabagista no futuro. A obesidade, o hábito da atividade física. Então, a mãe que fez atividade física na gestação, ela adiciona essa informação ao DNA do bebê. E ele vai ter mais chances de ser uma criança que gosta de praticar atividade física, que tem uma vida mais ativa, né? E a supressão também. Então, pode ocorrer que você, por exemplo, tem uma criança que tinha uma tendência à obesidade, por exemplo. Mas durante a gestação, a mãe se alimentou bem, fez atividade física, bebeu bastante água. Então, esses genes aí relacionados à obesidade, ao ganho ponderal excessivo, às vezes, eles podem ser suprimidos. Então, eles não se expressam e aquela criança acaba ganhando a oportunidade, né? De ter um desenvolvimento melhor, um ganho ponderal mais adequado, mais linear. Então, isso é epigenética, gente. O termo significa adição ao DNA. Então, a adição de uma informação ao DNA, e isso é passado de geração a geração. E isso é ciência, isso não é teoria, tá? O conceito da epigenética, ele vem sendo estudado desde 2006. Então, existem médicos que são geneticistas, que eles só trabalham com doenças genéticas, com hereditariedade, e fazem pesquisa nessa área. Então, para os colegas que estão me acompanhando, procurem, estudem. Dentro, tem aulinhas, tem umas aulinhas da Sociedade de Pediatria de São Paulo, sobre se fizeram mil dias, e tem uma aula de uma geneticista explicando isso. É muito legal. Assistam, vejam, aprendam. Eu, particularmente, adoro esse conceito. Eu adoro saber que dá para fazer isso, que você consegue modificar o potencial de evolução da criança.